Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para falar da Uzi Minas, da operação, é uma operação de siderurgia, mineração e soluções, ali é o aço trabalhado, a gente vai entrar nisso mais a fundo, à medida que vai passando aqui a análise, siderurgia praticamente, completamente, mercado interno e mineração, a grande maioria, exportação em um pedaço ali que vai justamente para poder alimentar a siderurgia dentro da operação. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, eu acho que esse daqui, essa operação aqui, é um bom exemplo do que eu falo, sobre a amplitude da análise, sobre olhar muito mais a floresta, ao invés de focar na árvore, que nos permite justamente ter uma boa noção, do caminho das coisas, sem a necessidade de fingir prevê o futuro, colocando preço-alvo nas coisas, ou fazendo chute através de análise técnica. Então eu acho que aqui a gente consegue ter uma visão bem clara do que é essa visão mais holística, mais ampla da coisa, mais genérica, generalista e menos especialista, assim, do foco à análise técnica, a preço-alvo, à matemática, à modelagem, à evaluation. Isso daqui, eu acho que esse daqui é um ótimo exemplo para ver justamente o que que dá esse tipo de aplicação do método que é colocado aqui no canal. Então eu vou colocar a conclusão da última análise aqui, postada, foi postada em 24 de 2 de 2021, então fevereiro, final de fevereiro do ano passado, eu vou fazer justamente algumas sobreposições com o gráfico do preço de hoje, só para dar uma noção do porquê que eu faço as coisas do jeito que eu faço as coisas. E vejo vocês justamente do outro lado aqui, para poder continuar a análise, depois do encontro de vocês com o Cassiano do passado, direto do túnel do tempo. A questão é que a evolução do preço do ativo desde a divulgação do quarto trimestre de 2019, que foi em fevereiro, 14 de fevereiro, se não me engano, foi forte. Então a gente teve uma evolução de 73,4% no preço do ativo, ao ZM5, e isso daí muito correlacionado com a evolução do preço do minério de ferro, como a gente pode ver aí na tela, o que eu não vejo como sustentável no médio e longo prazo. Mas abaixo da evolução do resultado operacional, o que sugere ali um espaço para crescimento, ou seja, o que eu estou querendo dizer? A gente tem ali uma evolução que é muito forte, 73,4%, mas a evolução operacional nesse mesmo período foi consideravelmente maior. A gente vê ali o crescimento do EBITDA consideravelmente maior, do lucro líquido consideravelmente maior, mesmo retirando os não recorrentes. Então assim, ainda deve ter um espaço para correr, sempre dependendo do quanto aquele resultado do quarto trimestre de 2019 já tinha sido antecipado antes da divulgação do resultado, ou seja, aquela crescente que veio antes também influencia isso daí. De qualquer forma, eu vejo ali um espaço. Eu gosto da operação, um espaço para o crescimento do preço do ativo, que eu digo. Eu gosto da operação. O religamento do Auto Forno 2 de Batinga deve aumentar ainda mais o volume de aço agora para junho de 2021. Eles estão no processo de religamento em junho de 2021, ele deve voltar a operar. Isso é positivo para o curto prazo da operação. Acho que é algo a observar se vai ter absorção para esse nível de produção de aço médio e longo prazo, mas a princípio, o curto prazo é bem positivo. A redução da alavancagem foi extremamente positiva na operação. Me incomoda o ativo ter o preço dele muito vinculado à evolução do preço do minério de ferro. A gente vê isso no gráfico do preço, num momento mais recente aqui, que você tem a queda mais agressiva e a volta mais agressiva do minério de ferro. O preço do ativo basicamente acompanha bem correlacionado com aquilo. Então, assim, eu não vejo o preço desse minério de ferro como sustentável médio e longo prazo, então acaba que é algo que pode vir a afetar o preço do ativo negativamente nos próximos períodos e isso daí me deixa um pouco preocupado. No momento, eu não tenho interesse justamente por causa dessa pressão possível por um eventual arrefecimento do preço do minério de ferro, mas eu vou olhar o ativo assim que o minério de ferro começar a arrefecer, porque daí sim a gente deve ter um nível que a empresa está operando bem, o minério de ferro já não é mais uma pressão autista de inflacionamento daquele preço tão forte e aí sim é possível que me abra ali um espaço para a entrada e dar uma diversificada no portfólio. Aqui, bem vinculado, tem um pedaço considerável de mineração, mas um pedaço bem vinculado ali à siderurgia, especialmente vinculada, voltada para o mercado nacional, mercado doméstico, então acaba sendo bem positivo. Voltando! Vale uma maior abertura da operação? Sim, eu fiquei rindo durante todo aquele período. Vale uma maior abertura da operação? Está um pouco mais de cor nas áreas de negócio, começando com a descrição das três divisões principais, na tela para o pause, justamente para poder ler um pouco sobre, entender do que se trata. Siderurgia não é sempre a coisa mais trivial de compreender, não é à toa que a galera ali que olha para a CSN acha que é uma operação de siderurgia e é muito mais uma operação de mineração, então esse tipo de coisa aqui ajuda a ter uma compreensão. Mineração com maior foco em exportação, como a gente pode ver na tela, e uma parte relevante ali alimentando a parte de siderurgia, também bem descrito aí na tela, que por sua vez a parte de siderurgia, muito mais vinculada ao mercado interno, a gente consegue ver aí pelo gráfico. Na sequência, justamente as áreas de atuação e principais produtos, para dar uma ideia melhor de que setores são ou não são, afetam ou não afetam aqui essa produção. Justamente ali, vai ter estímulo do governo, afeta que setores, afeta ou não afeta a operação aqui da Uzi Minas, para ter uma ideia disso. Então, para o pause aí na tela. Para não deixar passar em branco, um pouco mais de informação sobre transformação de aço, mas não tem ali muito aprofundamento, tem se quiser ir muito especificamente a profundo, mas não acho que é o caso aqui. O do Dedo Dias mostra a operação ainda bem capitalizada, que foi justamente um ponto positivo que foi citado na análise passada, alavancagem em 0,05 vezes dívida líquida sobre EBITDA, basicamente 0 a 0, dívida líquida muito baixa, versus o caixa, versus EBITDA, quer dizer, com alongamento recente da dívida, com aquelas debêntures, oitava debênture ali, então bem positivo, que deixa a situação tranquila, mesmo com expectativa de forte CAPEX, forte capital expenditure, investimento, com a reforma do Alto Forno 3, que está aí na tela justamente para mais informação. É um investimento, de fato, pesado aqui para eles, que deve aumentar, melhorar a operação. A receita líquida, com crescimento de 9% versus o período anterior, uma queda de 11% versus o mesmo período do ano passado, o EBITDA ajustado, com aumento de 24% versus o trimestre anterior, uma queda de 62% versus o mesmo período do ano passado, e aí vale lembrar, a gente tem uma base muito forte, a margem em 22%, 22,6%, versus 19,9% no período anterior, e 52,8% no mesmo período do ano passado, a abertura do EBITDA por área, só para dar uma noção da participação e o andamento de cada uma das operações, quem está mais beneficiado, quem está mais negativo comparativamente, lucro líquido, com uma queda de 16% versus o período anterior, e uma queda de 77% versus o mesmo período do ano passado, natural, tendo uma forte base de comparação, dado o preço do minério naquela época. A gente sabe que o minério foi bater lá em 200 dólares, então não é nada mais do que natural, foi comentado inclusive na outra análise. Isso dito, eu vejo a operação como bem positiva, mas levando em conta a conjuntura, eu tenho interesse na operação em um preço consideravelmente menor. E por conjuntura eu quero dizer o quê? A paralisação do alto forno 3 vai demandar um capital considerável, o que reduz a capacidade produtiva por um tempo, não o capital, mas o fato de ele estar parado, reduzir a capacidade produtiva, e a gente tem ainda sempre a possibilidade de contratempos, dado que é um projeto de grande porte. Então isso aí pode causar efeitos no curto, médio prazo. O crescimento global com restrições para controle inflacionário, a gente começa a ver cada vez mais o mundo como um todo, tentando segurar a inflação justamente por subida de juros, aqui no Brasil começou muito antes, mas ainda assim, você tem ali uma tentativa de Europa, Estados Unidos, o que deve justamente continuar afetando negativamente a demanda por aço, que acaba pressionando aqui a operação, e o preço do minério também, que a gente tem visto aí que toda vez que a China espirra, o preço do minério dá uma queda de 5 dólares, 3 dólares e por aí vai. Isso aí deve causar também efeitos de curto, médio prazo, pelo menos, que são não dos mais positivos. A gente deve ter eventualmente um arrefecimento na inflação, mas ainda tem efeito de curto, médio prazo negativo. Cadeia de suprimentos, supply chain, ainda abalada, o que está afetando ali claramente aqui nesse caso, um caso bem claro ali é veículo. Dependendo de fatores exógenos, eu não controlo aqui, não é uma coisa que a gente consiga simplesmente resolver, demanda tempo e demanda vários setores conversando pra poder resolver isso daqui. Falta de chip, por exemplo, de 50 centavos de dólar, está afetando entrega de veículo automotor, então, assim, claramente são coisas descasadas, que não é pura e simplesmente vontade de resolver, e que justamente causa também uma pressão sob demanda no curto, médio prazo. As políticas populistas que estão sendo colocadas aqui no Brasil, agora, elas pontualmente positivas em um curto prazo, com aumento na demanda, mas a cobrança desse preço no futuro pode causar ali um grande efeito negativo no longo prazo. E aí, por que eu coloco isso daqui? Isso daqui é o longo prazo, mas no curto é positivo. Porque se você começar a notar o que eu estou falando, você tem efeitos sendo colocados em tempos diferentes pra operação. As margens erráticas parecem ainda ter um pouco a CD, como a gente vê aí na tela, as margens têm um comportamento volátil e não necessariamente correlacionado com a receita líquida, então, às vezes, a receita líquida está melhorando e a margem está indo na direção completamente contrária. Isso fica ainda mais claro quando eu pego um período longo, pré-pandemia, então, se não me engano, 2017 ou 2019, vai ver na tela, que mostra justamente esse efeito de volatilidade da margem, não necessariamente vinculado à receita líquida, o que reduz a previsibilidade da manutenção de resultado operacional positivo, e a gente ainda está com margens maiores do que a média operacional de 2017 pra cá. Então, assim, a gente ainda está com... A gente tem um pedaço ali de resultado positivo versus o que a gente tinha historicamente e a margem é completamente volátil. Então, assim, isso aí me leva a crer que a gente ainda tem aí a possibilidade de um pouco mais a CD, o que deve afetar negativamente o preço, tá? A junção desses fatores com prazos e efeitos distintos, e essa é a questão que eu vou pegar pra mim, pode criar o quê? Uma prisão nativo em preços mais altos. Eu entro em preços mais altos e eu começo a ter efeitos de curto prazo negativo que seguram ele um pouco mais embaixo. Aí, no médio prazo, aquele efeito resolve, mas aí tem outro efeito de médio prazo que acaba segurando o preço lá embaixo. E aí, pagando o populismo lá na frente, segura o preço lá embaixo. Eu posso ficar preso naquele ativo por muito tempo, com preço muito baixo, por efeitos que vão porrada atrás de porrada, sincronizadamente segurando o preço lá embaixo, tá? Onde um se resolve, aí aparece outro, aí se resolve, aí aparece outro, não dando respiro ali pro papel, tá? Ergo, eu tenho interesse, gosto do ativo, acho muito bem posicionado, fizeram um trabalho bem legal de redução de alavancagem, isso já tinha sido feito antes, tá? Mas eu preciso do preço consideravelmente mais baixo pra poder entrar aqui. Aí a gente vai ver, à medida que as coisas vão acontecendo, justamente como isso daqui se encaixa, não tem como dizer um preço agora, como eu falei no começo, aqui não tem preço alvo, mas a gente vai justamente avaliando. E aí, como sempre, assim que tiver qualquer tipo de posição sendo tomada, aberto no canal, agora inclusive postado no feed ali do canal, né? Não só no Stories, mas no Instagram ali, no feed que fica gravadinho, tá? Dúvida! Eu tô sempre no Instagram, é uma roupa investir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas tô sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera! O que será?